Pergunta, Chico, boa noite. Estou amando o mundo das duas rodas e curti muito aquela Versys 1000. Porém, como não tenho experiência de moto, estou querendo pegar a Versys 650 por ser bem mais fraca. Abraço. Você não tem experiência de moto. Você está amando o mundo das duas rodas, né? Que bom que você está amando. Fico muito feliz que você está amando. Aqui no meu canal a gente tem um quadro chamado O Caminho Mais Rápido para o Inferno. O Caminho Mais Rápido para o Inferno. Você é muito bem-vindo para esse Caminho Mais Rápido para o Inferno. Você conhece o capeta, o demônio, satangôs, o alma suja, mochila de criança? Conhece? Não? Não conhece? Então faz isso aí que você quer, Fih. Vai que você vai conhecer ele rápido. Faz? Vai logo na Versys 1000. Pode pegar, Fih. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu não ligo. Mas saiba de uma coisa. Todo mundo é igual. Na hora de cagar e na hora de morrer. Todo mundo é igual. Não importa se tem menos ou mais dinheiro. Cagando ou morrendo, todo mundo é igual. Então, Fih, se você gosta da sua vida, se você preza a sua família, a convivência com sua família, se você não tem família, não tem problema. Se você preza viver, respirar, andar de moto, começa devagar, demônio. Ô, desgraça. Começa devagar, rapaz. Você não sabe nem andar de moto disso. Não tem experiência de moto. Você quer começar com a Versys 650, rapaz. Você tirou isso da onde? Do fufu? A ideia? Você acha que eu vou pegar leve com você, amigão? Não vou, cara. O meu papel aqui não é ser amigo de ninguém. Meu papel aqui é causar o terror. Para que as pessoas não morram em cima das duas rodas. Eu quero que todo mundo ande de moto vivo. Que as pessoas possam curtir o motociclismo da melhor forma, que é andar devagar, curtir, ter segurança. Saber que o motociclismo é uma coisa tão gostosa, prazerosa e que é perigoso. É um dos veículos mais perigosos do mundo. E eu não vou ficar inventando mentira aqui. Ah, moto é liberdade. Moto é massa. Ah, moto é uma delícia. Pode ter. Fih, moto mata. Moto mutila. Moto deixa a pessoa sem andar. Se você olhar tanta bagaceira que tem, vai no hospital e desgraça. Vai, conversa com um ortopedista, demônio. Pra você ver a bagaceira que é. Ah, não gostou de eu te chamar de demônio? Vai pro inferno. Não tô aí, não. Agora, como é que você me vê com a pergunta dessa, rapaz? Você conversa com quem? As pessoas que você conversa. O que é que elas falam pra você, amigão? Ah, vai aí, meu irmão. Você é rico. Pode pegar a Verses 1000 aí que você vai amar. Rapaz, essa galera que fala isso pra você, eles não são seus amigos. Não são. Eles não ligam pra você. Eles cagam pra você. Então, eu acho que eu tô sendo mais amigo seu do que seus amigos. Ah, você não tem amigo que fala isso? Então, da onde você tirou isso de que você pode começar com a Verses 650? Se você não sabe nem andar de moto, desgraça. Ah, tá chateado porque eu tô te chamando de desgraça? Eu não ligo. Mas, pelo menos, ouço o que eu tô te dizendo. Comece com uma moto 150. Ah, mas é muito fraca, tio Chico. Você sabe andar de carro, dirigir carro na cidade? Dirige carro. Tem carta A, B, B, carta B. Tem. Dirige carro. Sabe o caos do trânsito? Sabe como é que funciona? Pronto. Você pode começar com a 300. Pronto. Melhorou, né? Por que, tio Chico? Por que eu posso começar com uma 300 se eu sei dirigir carro? Porque o trânsito é uma selva. O cara que ele domina a selva do trânsito, a dinâmica do trânsito, ele tá mais preparado pra uma moto um pouco mais forte que é uma moto de 300 cilindradas. Mesmo que seja uma moto de 300 cilindradas com 40 cavalos, que é coisa pra caramba, viu, fi? 40 cavalos é coisa pra caramba pra quem não sabe de moto, pra quem não entende de moto, não tem experiência nenhuma de moto, como é o seu caso, amigão. Agora, você não tem experiência nenhuma, zero. Não sabe nem dirigir carro. Não sabe como é a selva do trânsito. Velho, começa com a 150, devagarzinho. Você é rico? Não ligo. Repito. Você, sendo rico ou pobre, na hora de cagar e de morrer, é igual a todo mundo, fi. É igual. O cocô sai e na hora de morrer, morre. Aí, depois, lá no Além Vida, você pode ter lá o papo com o capiroto, satangôs, mochila de criança. Ou com outra entidade divina, o que quer que seja. Ou ir pra outra dimensão. Eu também não ligo. Mas eu acho que você deveria começar devagar, tá? Agora, repito. Você quer conhecer o satangôs? Mochila de criança? Pega versus mil. É o caminho mais rápido pro inferno. Eu perco inscrito assim fácil. Vocês viram como eu faço questão de ter inscrito? Eu prefiro jogar real do que ficar... Ô, amiguinho. Ô, amiguinho, pera aí. Calma. Vai pro inferno, p***a. Compre versus mil. Compre versus mil. Ó, só lembrando aqui. Lembra do rapazinho que fez o comentário, se ele podia... Primeiro com... Brincadeira, ele não falou assim. Mas ele queria comprar uma versus mil. E achou... E perguntou se eu achava que tava bom ele começar com a versus 650. Ele não sabe nem... Ele não tem nem experiência no trânsito. Ele disse que só anda de Uber. Ô, amiguinho. Pena que eu não tô com a música aqui do nosso amigo Satsangois. Pena que eu não tô com essa música aqui agora. Mas eu vou botar na edição. Ô, amiguinho. Olha a resposta dele aqui. Não tem experiência no trânsito. Só ando de Uber mesmo. Então... Tenta ouvir o que eu te disse, amiguinho. Porque você deve tá conversando com gente que não gosta de você. Tipo, um inscrito meu, que eu fiz o caminho mais rápido pro inferno também. Que ele diz que... Só relembrando, né? Eu tenho uma playlist. Quem quiser assistir a playlist. O caminho mais rápido para o inferno. É uma playlist repleta de causos. De pessoas. Tipo o nosso amiguinho. Né? Que se informam da melhor forma possível. Com certeza não é comigo. Né? Pra poder ir pro inferno mais rápido. Porque na realidade... Se o capiroto me contratar... Pra poder angariar a alma pro inferno... Eu ganho dinheiro. Mas como eu não tô mancomunado com ele... Eu não tô ainda rico. Né? Porque, pô... Se o capiroto me contratasse pra... Pra angariar a alma lá pro lugar dele... Eu tava rico, viu? Porque, rapaz, como tem trouxa aqui... Que quer ir pro inferno mais rápido. Mas eu tô junto de Deus, né? Ó... E tô tentando conscientizar essa desgraça. Não se matar mais rápido. E aí... Só pra vocês lembrarem o caos. Assistam a playlist. O caminho mais rápido para o inferno. Aqui no canal. Uma das melhores playlists. Junto com... O consórcio é uma furada. Né? É uma das melhores playlists. Tá? Tem várias playlists. Assistam as playlists aqui do canal. O canal aqui é o canal cabreocrático. E aí, só lembrando. Você vê como esse povo se informa da melhor forma? Teve um dos primeiros... O caminho mais rápido para o inferno que... O inscrito... Ele conversou com o sogro. Olha só. O sogro disse que ele podia começar com a moto de 600 cilindradas. Que era, ó... Piece of cake. É fácil. O sogro... O sogro... O que que o sogro quer? Que a filha se livre dessa desgraça. Desgraça. E provavelmente fica com a herança. Vocês entenderam? Foi o que eu disse. Se o sogro oferecer uma feijoada... Falar... Ô, amiguinho... Ele tá lá botando alguma coisa na feijoada. Ah, vem comer essa feijoada aqui. Eu disse... Não aceite, não. Se o sogro chegar e falar assim... Ô, amiguinho... Toma aqui, ó... Essa garrafinha de vinho. Provavelmente lá pela... Com a seringuinha lá. Botou lá dentro. Pela rolha mesmo. Ele vai lá... Botou alguma coisa lá dentro. Toma esse café, fulano. Não aceite. Seu sogro quer o seu mal. Aliás. Parente. Sogro, sogra. Cunhado, cunhada. É tudo desgraça. Entendeu? Não confie. Tá bom? Eu... Ainda bem que eu chamo a minha... A minha sogra de mãe. Né? Que eu não tenho problema nenhum. Que é a avó da minha filha. Eu chamo de mãe. Mas, ó... Você que tá aí... Confia não, fi. Tá? Ó... E aí você, amiguinho... Você que tá aí... Querendo ir pro inferno mais rápido... Converse com o padre. Converse com... Com... O pastor. Converse com o babalorixá. Converse com o sheik. Converse com alguma pessoa iluminada. Converse com... Até mesmo com o mendigo da rua. Que tá passando por uma situação difícil. E ele vai olhar pra você. Velho, você tem uma vida tão boa. Dê valor à sua vida. À sua desgraça. Porque, às vezes, Deus... Ele tá nessas pessoas. Pra poder lhe mostrar... Que... Você tem uma vida boa. Entendeu? Demônio. Dê valor à sua vida. À sua desgraça. Comece devagar no motociclismo. Dê valor à sua vida. Dê valor à sua vida. Dê valor à sua vida. Men Me 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 Destructurizing from the nothing Falling Until a kid can get so full of life O que percy is what I mean